Um fato que ocorre bastante também é das pessoas muitas vezes estranharem que a gente toque em alguns assuntos, né? Poxa, tem Linux no nome do canal, então você não poderia estar falando de Windows, você não poderia estar falando de Mac, você não poderia estar falando de Android. Quando as coisas mudam. O canal que era um passatempo se tornou um hobby que depois se tornou uma empresa e hoje são várias empresas juntas, né? Porque existe o canal de Linux e as demais empresas que fazem parte do projeto, que colaboram para que o conteúdo seja produzido. E hoje o canal está mais alinhado em falar de tecnologia como um todo, independente da forma como a tecnologia se manifesta, desde que ela seja interessante e agregue na vida das pessoas. A nossa maior preocupação em levar um conteúdo para vocês é que ele seja agregador, é que ele te mova do ponto A em direção ao ponto B, nem que seja só um pouquinho. Nem que seja só você virar o olhinho assim um pouquinho para o ponto B, sabe? Mas você entender que tem algo além de onde você está hoje. E é por isso que a gente fala de tudo. É por isso que a gente não se limita mais em um determinado nicho. E não é porque a gente está traindo movimento, nem nada assim, não. É porque a gente gosta tanto de tecnologia, a gente gosta de tantas coisas diferentes, que eu acho que não seria nem honesto com vocês se a gente não falasse de tudo. Para vocês terem uma ideia, o nome foi completamente ao acaso. Ele era tipo um subtópico de um site que eu tinha criado na época que eu dava aula. Tinha tipo Windows, Dio Downloads, Dio Linux, era tipo o subdiretório do site, no Index lá. E aí eu pensei, ok, estou estudando o Linux, vou anotar as coisas que eu queria dentro de um blog. Qual nome eu vou dar? Ah, eu já tinha posto Dio Linux lá, então eu vou colocar Dio Linux. E no início mesmo, muitas pessoas não estavam, que talvez estejam ouvido a gente agora, não estavam lá ainda, né? Talvez nem eram crescidinhos ainda, vai saber. Era um blog que falava de Mac, de Windows e de Linux. E um monte de jogos indie, porque a gente adorava jogo indie e Photoshop, tinha um monte de coisa de Photoshop também. E tinha serial de Windows pirata, de antivírus, umas paradas assim. Porque eu tinha 18 anos, tinha 19 anos, um negócio assim, entendeu? Não existia uma preocupação sobre o que é melhor, o certo, o errado. Era simplesmente um reflexo do que a gente vivia. Então, fazia parte ali dessa situação. Mas conforme as coisas evoluíam, como o Ed bem comentou, esses objetivos foram sendo alterados. Eles foram sendo mudados porque a gente almeja... Hoje, a minha intenção é conseguir deixar um legado. Que todo esse esforço e trabalho para levar as informações que a gente teve, inspire pessoas a continuarem. Seja continuarem o próprio Dio Linux, quando eu não estiver aqui. Seja criarem outras coisas. Eu já vejo muitos canais no YouTube sobre Linux aparecendo também. Já vejo muitos blogs e tal surgindo. Tem sempre pessoas querendo escrever sobre o assunto. Então, parte da intenção, assim, é essa. E, Ed, se eu tiver que dizer, assim, uma coisa que causou muita... Não diria nem... É quase uma dor, assim, física, até. Mas é aquela coisa de virar o cérebro, foi. Primeira vez que eu conheci Linux e eu entendi o que era. Foi tipo, eita! Nossa, o universo está ao contrário. Como é que eu fiquei preso nessa bolha a minha vida inteira. Mas, depois, você descobre que Linux, por si, só é uma bolha também. Se você ficar imerso naquilo, a ideia de software livre. As pessoas que trazem aquilo como filosofia de vida, praticamente. Quem quiser viver dessa forma, tudo bem. Afinal, a vida é de cada um. Mas, depois que eu comecei a conhecer pessoas inteligentíssimas, cientistas. Gente fantástica, que faz tanta coisa. Não está nem aí para qual software, o importante é o que ele faz. E não a licença dele. Aí você pensa assim, caraca, o que me importando se o driver é aberto ou se não é. Sabe? E aí foi um outro momento de, tipo assim, pior, né? Linux não é tudo isso também. Eu adoro, mas ele não pode ser aplicado para tudo. E é importante que ele não seja, para não ser uma única coisa, né? Para todas as situações. Mas eu adoro falar sobre o assunto. Eu acho que é um caminho muito bom para as pessoas aprenderem tecnologia. Para poderem ter opções. Para se libertarem de algumas amarras que elas estão presas. Às vezes nem percebem. Mas para chegar àquele ponto onde ela tem conhecimento sobre tudo, o suficiente. Onde ela possa, ok, para esse projeto eu faço isso. Para esse projeto eu faço aquilo. Chegar num momento de conhecimento pleno. Então tem todo esse tipo de coisa. E é isso que aconteceu nos últimos 10 anos. O que será que acontecerá nos próximos 5, 10 também?